Para nós da Algar Tecnologia, Big Data é uma realidade. Nós começamos a usar isso dentro de casa, com algumas empresas do grupo, principalmente a Algar Telecom, que é a antiga CTBC aí, e a gente, com base na rede da Telecom e em redes de mercado e redes sociais, a gente hoje monitora, por exemplo, o 0800 da Algar Telecom e consegue extrair resultados, dar respostas analíticas para a Algar Telecom e para o usuário final da Algar Telecom. Nós temos cases, por exemplo, como o Avon, também, que é um grande cliente nosso de Big Data, onde eu monitoro a rede interna da Avon, redes sociais, e já, inclusive, conseguimos, através de informações analíticas, usando o Big Data, fazia com que a Avon mudasse o composto de um produto. As mulheres devem conhecer aí o Renew, que é um produto para rejuvenescimento, se eu não me engano, e em função de informações buscadas através da tecnologia Big Data no mercado, a Avon mudou o composto do Renew. E aí nós temos outros casos, como GM, que é pesquisa de satisfação de clientes, Mercedes, Michelang, Godia, todos usando uma tecnologia desenvolvida pela Algar Tecnologia, em buscas de redes de mercado, redes sociais, redes internas do cliente, dados estruturados e dados não estruturados, transformando isso em tomada de decisão para os clientes. Então, no nosso caso, a gente tem já experiências reais, factíveis, no mercado brasileiro.